E aí galera, canal Games, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre um jogo que eu gosto muito, 6-feira 13, o jogo. Se vocês já não sabem ainda, eu acho que faz uns dois meses atrás, a desenvolvedora do jogo disse que os servidores dedicados vão estar saindo, tá? Pra quem não sabe, tipo, o servidor dedicado é quando... é quando tem um dono da partida, né? Aí se o dono sair, outra pessoa vira o dono no lugar, só que justo o que eles estão tirando é isso, né? E se o dono sair agora, eu acho que agora a atualização já aconteceu, galera, pra última atualização do jogo. Agora se o dono sair do jogo, toda a partida cai, todo mundo sai, galera. Eu gosto muito desse jogo, jogava pra caramba esse jogo. Então, eu faço um... é normal mesmo, né? Vamos colocar o fácil mesmo. Galera, se vocês quiserem, a gente, sei lá, se alguém ainda joga esse jogo, que alguém me assiste, a gente pode fazer uma partida privada, beleza? Triste que esse jogo aqui é tão bom assim, que durou lá só, se não me engano, 3 anos. Galera, o jogo deu 2 anos, 3 anos só, um jogo bom desse. O que é que eles choram? Tipo, eu sei que o jogo, galera, o jogo não caiu, essas coisas, tipo, o jogo não acabou, tal, tal, essas coisas, mas... Aí agora o servidor, né, se tiver um dono chorão, tá ligado? Aí agora o maluco morre, eu morri, velho, meu coxado, eu vou quitar, ele fecha o jogo e todo mundo sai, pronto, acabou-se. Muito triste, muito triste, galera. Lembrei como é que joga mais esse jogo, ó. O que joga? Um pouco normativo. Ah, eu não lembro como é que joga esse jogo. Tá bom, eu já ganhei a faquinha, beleza. Aí, ele... Ah, são habilidades. É, pô. Já acabai de ver habilidades, igual que eu percebi. Eu, sinceramente, vi habilidades, hein, só de mania, né, só de, tipo, que eu já jogava. Vou completar isso aqui rapidinho, né, galera? Outra bot. Não tem quase ninguém jogando também, ó, eu tinha acabado de... Acabei de tentar achar uma partida, só que não deu certo. Tinha capaz de... Deixar achar uma partida. Tipo assim, eu achei, só que tinha três pessoas, só que... Eu caí, mano, com essa servidura também tá muito ruim, principalmente eu acho pros brasileiros. Viu, tá horrível. Onde é que aconteceu com a gente? O que é o que eu tava aqui? Eu quase nunca perdi quando jogava de jeito. Era mal bom. O jogo tinha ficado grafo na PS Plus, todo mundo tava jogando. Nem que eu dankei dryp nem nada, bot não faço, né? Eee... E aí... 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 Nossa, nossa, essa habilidade é muito boa Saudade de jogar esse jogo, acabei de me instalar no novo, só pra fazer esse vídeo, my drone Faz impossível jogar esse jogo hoje No PC eu não sei, mas aqui no PS4 tá horrível Não pode ser esse jogo, isso é muito bom Fichei ficando sozinho, né? Muito ruim esse jogo, vai ter muito tempo que eu não jogo isso aqui Se não me engano, eu acho que o deslocamento desse Jason é horrível Eu sei que cada Jason tem uma coisa diferente Tá brincando, né, velho Volta Não me julguem, galera, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Beleza, muito bom Eles fazem eles sofrerem Nossa, velho Onde estão os outros? Olha aqui, olha, mano, quem tá viva Galera, quando acabar essa partida aqui eu vou ficar um tempinho tentando entrar numa partida online pra vocês verem, galera É o quão impossível que eu vou ficar um tempinho tentando entrar na partida online pra vocês verem Lá é que eu consigo, né? Tô aqui na partida offline só pegando o seu jogado de... Queijo Rapaz Rapaz Pô, esses bichos estão escondendo meio pra caramba, não sei o que você consegue Eu acho que eu vou ficar um tempinho tentando entrar na partida online pra vocês verem Eu vou ficar um tempinho tentando entrar na partida online pra vocês verem Por isso, eu vou ficar um tempinho tentando entrar Então, queijo Isso aqui não é o Jason, não é aquele outro? Isso aqui não é o Jason Isso aqui não é o Jason Eu não me engano isso aqui Isso aqui aumenta mais as chances Isso aqui não é o Jason Isso aqui nunca mais a chance De você ser o Jason Se você colocar a preferência Ah, ele vai perder ele Então, esse veneno Ok, primeiro Posso chamar você pelo primeiro nome? Não Isso é... Sessão Ok Ok Just a few questions Demora demais pra achar, gente Se vocês ainda jogam esse jogo, gente Bom pra vocês Sério Que a comunidade desse jogo é muito boa Não 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 Eu fiz menos o vídeo Pra quem ainda joga esse jogo Muito esqueci dele Se vocês vão chamar pra jogar eu Não vou desistir de jogar o jogo Se vocês vão chamar a jogar Jogar um jogo privado, né? Eu aceito, galera Muito obrigado Muito obrigado por ter assistido o vídeo Não é que isso vai ajudar vocês É... Então Não é que vocês consigam jogar o jogo ainda Porque Tem que ter muita, muita paciência mesmo Pra conseguir jogar esse vídeo, velho Vai achar uma partida Muito obrigado por ter assistido o vídeo Compartilha aí E dar like pra quem ainda não sabe dessa notícia